Oi, oi gente! Eu percebi que a Júlia, ela precisava de um treinamento pra me ajudar a sair daqui O seu pimentão, minha filha, tá aí hoje e ele tá com a gota serena, viu? Cuidado! Vocês sabem porquê as sirenes dobram? Por vocês! Por vocês! Porque a produção de vocês é zero! Zero! Vai desarmar o disjuntor! Mas eu boto no relógio tripado que eu troco a fiação inteira! Eu quero que a sirene exploda o tímpano deles! Eu quero, eu quero, eu quero! Foda-se! Os botões tem que se multiplicar, né, papai? Claro! Como na Bíblia! É o milagre da multiplicação dos botões! É isso que eu quero ver aqui nessa fábrica! Vocês estão ouvindo o meu pai! Papai, tem que a sua mão trabalhando agora! Eu sou da autoridade, papai! Pimentinha! Você é um merda! Você não arde! Enquanto isso, a Sueli continuava o trabalho de infernizar! Atenção, trabalhadores! Silêncio! Boa tarde a todos! Boa tarde! Eu vou explicar agora o funcionamento do novo sistema de aproveitamento de tempo livre dentro da empresa, o SATEL! O SATEL é um equipamento de alta tecnologia que vai medir o aproveitamento do tempo de vocês aqui na empresa, mas antes da apresentação, eu gostaria de agradecer a todos pelo resultado da nossa pesquisa de clima e, em particular, pelos elogios dirigidos à minha pessoa. Muito obrigado! Bom, o que estaremos começando aqui é uma pesquisa de clima organizacional para colher os resultados do programa Minha Empresa, Meu Lar. Para que isso, Sueli? Isso consiste em avaliar os funcionários, Rebeca, inclusive o vocabulário. Estaremos tendo por base liderança, gestão de conflitos e inteligência emocional. Entregar assinado o pedido do seu Pimenta. Sueli, eu não entendi. Eu escrevo o que eu penso de você e depois assino? O SATEL estará sendo instalado sob minha supervisão. Ele consiste em duas lâmpadas que estarão ficando na mesa de três funcionários e uma webcam no monitor de cada computador, todos interligados por rede à sala do seu Pimenta. Vamos começar a instalação com Vanessa, Dona Judete e Ed Carlos. Dúvidas? Olha só, cara, você já virou seu relógio e vai aguentar essa porrada de fixos que estão colocando aí? Oi, gente, oi. Bom dia. Na verdade, o dia estava muito... Vou deixar entrar ao dia, né, com Ce arrastando a freio da Pimenta Fique, Nono vídeo, mas aí... сумelhos do resto. Mas aí o deus... Sobre aí deus, usem barulhinhos do resto, os dois functioning timesומ�ötitos. Viu? Não falei que ia dar merda? Você arrumou o disjuntor! Alô, Vanessa? Você sabia desse absurdo de sirene? Cara, isso é um absurdo! A dona Judete podia ter morrido! Não, não, isso tem que acabar! Eu vou denunciar essa merda! Tá, tchau! Dona Judete, já tá tudo ok? Se recompôs? Graças a Deus estou bem melhor! Graças aos meus amigos que me socorreram! Ah, que bom! Que bom! Olha, superação é algo importante a ser observado hoje em dia! Ó, tô aqui se precisar, tá? Gente, tô indo pra praia! Ai, agora eu posso! E daí? Daí que é dia de semana? Foi-se o tempo que eu fazia barraco na praia, domingo, disputando um centímetro na areia! Não! Agora eu trabalho no meu horário! Qualquer hora, eu faço o meu horário! Ah! E lembra, hein? De mandar a sua história bizarra que você passa no trabalho! Tchau! Tô indo pegar meu bronze! Tchau! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.